Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo e galera, profundamente decepcionante são as atitudes que a Nintendo vem tomando e a novidade agora é que ela começou a responder os fãs, cara, as reclamações em relação ao Pokémon mais uma notícia bizarra dessa vez, a Sony está alegando que a Microsoft quer que a Sony se transforme na Nintendo é, vou explicar para vocês e o Sakurai, o criador de Super Smash Bros e também do Kid Icarus Uprising, sugere o jogo para a Nintendo Switch tudo isso e muito mais do Coelho News de hoje, meus amigos, então deixa um like aqui no vídeo inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal e antes da gente começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games, meus amigos que tem Nintendo, Playstation e Xbox e amanhã, sexta-feira, vai entrar na maior Black Friday que eles já tiveram eles anunciaram isso lá no Instagram deles, arroba Trilogy Games Oficial quem acompanha eles por lá tem visto que eles entregaram o Pokémon Scarlet para quem comprou na pré-venda um dia depois do lançamento do jogo, para os primeiros então eles estão mandando muito bem na pré-venda dos jogos, amanhã tem Black Friday deles, tá? então fiquem de olho, eu vou fazer vídeo aqui no canal mostrando, porque eu acho que vai ter muitas oportunidades boas além disso, fica ligado nas pré-vendas dele, por exemplo, do Zelda Tears of the Kingdom porque eles têm conseguido de fato os jogos com uma velocidade muito alta então fiquem ligados aí, eu vou trazer as informações para vocês na hora de comprar o seu jogo seu Nintendo Switch, o seu acessório dá uma olhada na Trilogy Games, eu vou deixar o link deles aqui na descrição e também o Instagram deles aqui amigos, normalmente a gente vê esse tipo de notícia e a gente fica muito feliz e traz para vocês aqui como uma boa notícia falando, olha só que legal, cara, tá tendo sucesso, a gente vai ter mais jogos e melhor qualidade mas sinceramente, eu tô profundamente decepcionado com as atitudes da Nintendo em relação a Pokémon Scarlet Violet e o pior, eu tô perdendo a fé, eu realmente não acho que eles vão transformar o jogo para melhorar em relação a patches e performance e tudo mais eu não acho que eles vão fazer isso, mano eu vou explicar para vocês por que eu tô tão decepcionado em relação a isso com a Nintendo, tá? recentemente a gente viu essa notícia de que Pokémon Scarlet Violet bateu a marca de 10 milhões de cópias vendidas em apenas 3 dias pra gente colocar isso em perspectiva, há 2 dias atrás a Sony fez um pronunciamento falando que o God of War Ragnarok era o jogo mais rapidamente vendido na história do Playstation com 5.1 milhões de vendas em 7 dias Pokémon Scarlet Violet fez em 3 dias, o dobro disso, cara pra colocar ainda mais em perspectiva, vocês podem ver a matéria aqui da Kotaku que Pokémon Scarlet Violet são agora os jogos mais vendidos da história da Nintendo no Japão se tornaram os jogos mais rapidamente vendidos também na história, cara é tipo, é surreal, é a parada mais incrível que a gente já viu na indústria é uma coisa completamente colossal e a gente espera um nível de cuidado e qualidade pra ir de encontro com essas vendas, esses números a gente pelo menos espera um respeito com os fãs que estão elevando a marca da Nintendo elevando as vendas aqui de Pokémon a níveis inimagináveis, cara é um número muito surreal pra vocês terem noção, nenhum jogo de Wii U vendeu 10 milhões de cópias Pokémon Scarlet Violet fez isso em 3 dias, cara e mesmo assim, a gente não para de ver notícias como essa aqui fãs estão pedindo reembolso de Pokémon Scarlet Violet pra Nintendo algumas pessoas estão falando, ah, isso é alvoroço no Brasil, não é? não é, cara, não é olha lá, os gringos falando assim, ó a Nintendo parece estar aceitando reembolsos pra Pokémon Scarlet Violet e como muitas pessoas estão indo às redes sociais da Nintendo reclamar como eu mostrei pra vocês no último Coelho News a Nintendo começou a responder os fãs com soluções pra eles corrigirem os problemas aqui que estão acontecendo em Pokémon Scarlet Violet aqui tem muitos prints que eu trouxe pra vocês e eu quero agradecer o Marcos Evitorino que mandou pra mim esses prints e eu quero comentar uma coisa específica antes de eu mostrar em detalhes pra vocês o que que eles falaram em nenhum desses prints a Nintendo confirma que vai ter um patch de correção pra melhorar essas coisas todas que a gente tá vendo aqui como por exemplo a análise técnica da Digital Foundry de Pokémon Scarlet Violet a Digital Foundry falando sobre Pokémon Scarlet Violet tem problemas graves e não deveria estar sendo vendido nesse estado ou seja, os fãs estão entrando em contato os fãs estão reportando bugs pra Nintendo através da página de suporte quando eu mostrei pra vocês os fãs estão mundialmente pedindo reembolso do jogo e o que que a Nintendo faz? ela comenta sobre isso? ela faz como qualquer outro estúdio normalmente faria tipo assim, gente, estamos ouvindo agradecemos a compreensão de vocês prezamos pela experiência de jogo dos nossos fãs muito obrigado por todo o apoio que vocês dão por todas as vendas sabemos que vocês estão se divertindo com o jogo e agradecemos profundamente porque nos esforçamos muito pra fazer um jogo muito legal mas por uma série de questões tivemos que fazer o lançamento do jogo antes dele estar 100% polido portanto, gostaríamos de pedir desculpa pedir a compreensão de vocês estamos trabalhando na correção desses bugs a Nintendo nunca ela não falou nada em relação a isso a primeira comunicação que ela teve mesmo com tudo isso acontecendo mundialmente foi yes, estamos vendendo muito, cara que legal, 10 milhões de vendas em 3 dias batendo recordes isso aqui não é a Nintendo falando diretamente com os fãs isso aqui é a Nintendo falando com os investidores, mano isso é muito decepcionante porque a gente esperou esse jogo por décadas é tipo o jogo dos sonhos dos fãs de Pokémon e aí eles lançam esse jogo incompleto, cara e é triste realmente parece que o que está acontecendo é nada mais nada menos do que esse clipe aqui que a Pai Lutena postou lá no Twitter, cara olha só é tipo uma representação perfeita isso é um problema do próximo trimestre nós cuidaremos disso mais tarde mais tarde agora o meu maior problema é tentar descobrir o que fazer com tanto dinheiro mano, é cômico se não fosse trágico é muito decepcionante, cara eles não fazerem sequer tipo uma nota em respeito aos fãs que elevaram a esses números, sabe? é aquela velha frase amiga, assim não dá pra te defender vocês viram aqui no canal eu estou fazendo vários guias de Pokémon Scarlet Violet eu estou curtindo muito o jogo é claro que dá pra jogar e se divertir perfeitamente no jogo mas também dá pra perceber que o jogo foi lançado antes da hora, cara dá pra perceber que não está na qualidade que a gente espera de um jogo principalmente dessa magnitude a Nintendo não sequer dá um pronunciamento para os fãs falando que, sabe? eles vão melhorar em vez disso, eles fazem isso aqui olha só as respostas que a Nintendo está mandando para os fãs que reclamaram no suporte da Nintendo sobre os problemas que o jogo está tendo olha só, o Marcos mandou aqui pra mim os prints Olá Marcos obrigado por disponibilizar o seu tempo para compartilhar conosco a sua opinião em respeito ao Pokémon Scarlet Violet compreendemos a sua posição sobre essa questão e agradecemos o seu comentário podemos lhe assegurar que será encaminhado ao departamento responsável e eles vão utilizar como acharem melhor repare que eles não falaram compreendemos a sua posição e pedimos desculpas não, eles também não falaram compreendemos e vamos melhorar não, a gente vai encaminhar para o devido setor e aí, no entanto, há alguns passos que a solução talvez possa te ajudar com as dificuldades que você está enfrentando a gente gostaria de sugerir que você faça uma atualização no seu jogo seguindo as informações no site de suporte eles deram aquela resposta velha de telemarketing tipo assim, a internet não está funcionando reinicia o seu modem, sabe? atualiza aí o seu jogo e a Nintendo segue o e-mail dando algumas dicas mas a primeira delas é que se o personagem estiver preso no mapa a Nintendo utiliza usar o Fly ou Fast Travel tipo assim, se você enfrentou bug e o seu personagem está travado usa aí o Fly mano, tenta sair, vai para outro lugar usa o Fast Travel né, vocês podem ver detalhes aqui outra coisa que a Nintendo falou caso o problema não seja resolvido ela está ensinando a restaurar o arquivo de backup do jogo eles sabem mano, que está dando tanta treta que talvez alguém esteja enfrentando um problema que o jogo não permite você sair daquela região ou, ah, então restaura pelo backup do jogo porque às vezes você pode estar preso no autosave eu não ouvi falar de ninguém que aconteceu isso, tá? para ser bem honesto, eu não acho que está acontecendo com ninguém mas, por via das dúvidas, a Nintendo está ensinando a fazer isso se você não sabe, é, você tem que entrar na tela de título do jogo apertar o botão para cima, o botão B e o botão X simultaneamente e você pode restaurar o seu save pelo backup caso o jogo tenha crachado e você tenha perdido parte do seu save você consegue resgatar dessa forma, tá bom? ela continua falando caso o seu jogo esteja travando, isso é o que mais acontece é problema de performance, não é só bug é o jogo ficar meio travadão, sabe, com baixo frame rate a própria Nintendo está oficialmente mandando os usuários reiniciarem o jogo é o que o suporte pode fazer para poder ajudar o usuário enquanto os desenvolvedores não corrigem os problemas e por último, em caso de problemas ainda não resolvidos a Nintendo indica esse site aqui que ensina até a formatar o seu micro SD card tudo menos simplesmente falar para os fãs ficarem tranquilos que eles estão trabalhando em melhorias sabe, eu particularmente achei, eu fiquei com duas penas vendo isso aqui pena dos fãs que cara, sério, beleza o jogo vem bugado às vezes, não sei o que cara, mas é muita pena cara, das pessoas que, nossa, se esforçam muito juntam muito dinheiro para poder jogar para poder comprar esses jogos principalmente no Brasil, mano e aí, eles pegam um jogo que está incompleto, cara está mal polido, entendeu? é sacanagem fazer isso e a outra pena que eu fiquei foi que cara, não é culpa da pessoa do suporte da Nintendo que é um bom suporte, sabe responde as pessoas não é culpa do cara que está mandando ali a resposta para os fãs é o que ele pode fazer o que ele vai fazer além disso, sabe a Nintendo em si não fez no pronunciamento oficial se tivesse feito, eles até poderiam utilizar no suporte e falar, olha a Nintendo falou que o jogo vai melhorar então pedimos a sua paciência mas não pode então ele vai ensinar você a deletar o seu micro SD card a reiniciar o seu jogo a usar o Fly para o seu personagem não ficar travado é o que ele pode fazer, sabe eu até marquei aqui a Pokémon a Nintendo falando seus fãs apaixonados aguardam soluções rápidas muito obrigado então tipo assim, mano é decepcionante, sabe eu não acho que a Nintendo ela vai lançar patches que vão transformar o jogo tipo assim vai corrigir todos os problemas eles vão fazer igual o Cyberpunk que passou por tudo aquilo foi a maior treta eles fizeram um monte de comunicado para os fãs e aí eles continuaram trabalhando durante anos cara, o jogo dois anos trabalhando no jogo para deixar ele direito sabe, redondinho eu duvido e odó que a Nintendo vai fazer isso porque eles já falaram nos encontros de desenvolvedores em entrevistas que o jogo começou a ser desenvolvido logo depois de Pokémon Sword and Shield eles tiveram pouco tempo para desenvolver esse jogo como é como qualquer outro jogo eu aposto que eles já começaram a trabalhar no próximo grande jogo de Pokémon que eles vão fazer e eles vão corrigir algumas coisas claro que vão mas eu não acho que eles vão trabalhar durante um, dois anos para corrigir e dar para a gente o Pokémon Scarlet Violet que a gente realmente merecia ele vai continuar desse jeitinho aí um pouco melhor daqui a alguns meses mas eu não acho que a Nintendo realmente vai parar o time da Game Freak para poder fazer isso eles já vão começar a tocar DLC depois tocar os próximos projetos não sei eu espero realmente estar errado mas eu quero saber a opinião de vocês aí em relação a isso me decepcionou bastante eles não terem feito nenhum comunicado bastante, mano bastante eu espero que eles façam não sei eu vou trazer a notícia para vocês aqui no Coelho News se acontecer, quero saber a opinião de vocês deixa para mim aqui nos comentários vale falar que amanhã eu tenho um vídeo completo de como está sendo a minha experiência e de como está sendo tudo em relação a Pokémon Scarlet Violets é um vídeo mais dedicado a esse assunto então eu peço que vocês assistam também porque eu acho que vai se aprofundar bem mais e vai ajudar as pessoas que querem jogar o jogo assim como as pessoas que não estão gostando que elas estão vendo tá bom? agora outra notícia bizarra aqui cara a Sony ela está alegando que a Microsoft está tentando transformá-la na Nintendo meio confuso mas é exatamente isso que está acontecendo basicamente a Sony não quer que a Microsoft compre a Activision e tem uma penca de processos em relação a Microsoft dizendo cara que a Activision Blizzard é grande demais e que essa Microsoft comprar eles vão ter uma vantagem competitiva grande demais e vai ser monopólio e cara a Sony realmente está ativamente lutando para que a aquisição da Microsoft não aconteça a Microsoft já garantiu olha só a Playstation a gente vai continuar mantendo Call of Duty porque o grande problema é Call of Duty que é uma franquia grande demais a Microsoft já falou a gente vai continuar mantendo esses jogos no Playstation eles ofereceram um contrato de 10 anos para garantir que Call of Duty vai entrar no Playstation mas a Sony não arreda o pé eles querem provar que a Microsoft está querendo ganhar uma vantagem desleal em relação a eles e o processo ainda está em andamento e um dos argumentos que eles utilizaram é esse aqui a Microsoft afirma que o modelo diferenciado da Nintendo basicamente que a Nintendo ela tem sucesso apesar de não ter sequer um Call of Duty dentro do Nintendo Switch não tem e mesmo assim a Nintendo tem muito sucesso uma outra coisa que a Microsoft falou é que a Nintendo tem até mais conteúdo adulto do que a própria Xbox eles falaram que a sugestão deles é que Xbox, Playstation e Nintendo não são tão concorrentes diretos assim a Nintendo ela oferece um conjunto maior de conteúdo adulto do que o próprio Xbox ela não é essa family friendly toda a Sony está tentando provar que tipo assim a Nintendo ela não precisa de Call of Duty porque o público dela é outra é mais family friendly a Microsoft está falando não cara eles tem mais conteúdo adulto do que até mesmo nós eles listaram Apex Legends no Switch The Witcher 3 Doom Eternal Wolfenstein 2 Cult of the Lamb Nier Automata Alan Wake Remastered Crysis Remastered Outlast Little Nightmares Five Nights at Freddy's Life is Strange são alguns exemplos e eles dão também Bayonetta 3 e Shin Megami Tensei como exclusivos recentes de Nintendo Switch que receberam classificações para audiências adultas e eles falam a Nintendo inclusive ela se foca no seu grande marketing principal até no próprio canal de YouTube dela de colocar esses jogos mais adultos ali Raider M para públicos maiores que não são family friendly ali mesmo no seu marketing principal muito mais do que a Microsoft faz demonstrando assim que a Sony não precisaria de um Call of Duty para poder competir de forma eficaz no mercado é só eles fazerem ali como a Nintendo faz cara focar no que eles tem de bom em vez de ficar preocupado com o que a Microsoft está comprando entendeu e aí a Sony fala que isso revela a verdadeira estratégia da Microsoft que na verdade o que a Microsoft quer é que o Playstation se torne uma Nintendo da vida para que seja uma concorrente menos próxima e menos eficaz do Xbox e após essa transação depois da Microsoft conseguir concluir a transação e comprar a Activision Blizzard o Xbox se tornaria o balcão único para todas as franquias de jogos de tiro mais vendidas no console Call of Duty Halo Gears of War Doom Overwatch como explica a decisão então seria uma pressão competitiva séria por isso que a Nintendo está lutando contra isso mano eu estou 100% do lado da Microsoft nesse caso aqui eu entendo os argumentos da Sony mas sério eu não acho que eles são fortes o suficiente eu quero saber até a opinião de vocês deixa para mim aqui nos comentários mas eu acho que quando a Microsoft chega e fala para a Sony Sony a gente vai comprar Call of Duty aqui mas a gente vai honrar nossos contratos e a Sony fala não não vai comprar vocês vão ficar deslealmente competitivos em relação a nós aí a Microsoft fala não, não, não peraí a gente vai colocar Call of Duty para vocês durante 10 anos em contrato não se preocupa aqui ó 10 anos garantidos e aí depois a gente vai continuar fazendo isso mas eu garanto para vocês nos próximos 10 anos e a Sony fala não, não é isso a Microsoft fala cara mas vocês conseguem se manter competitivos olha só tem Doom tem vários jogos aqui que vocês citaram no Playstation tem Call of Duty a própria Nintendo nem tem Call of Duty e consegue sucesso imenso por que que vocês não conseguiriam? aí a Sony responde não, na verdade a Microsoft ela não acredita de verdade que a Nintendo ela é uma competidora direta para o Xbox eles querem é que a gente vire como a Nintendo para competir menos com eles e eles terem vantagens mais estratégicas ainda eu não acho que isso é um argumento muito forte e eu acho que a Microsoft está certa nessa situação eu quero simplesmente que a Sony pare com isso e a Microsoft conclua essa compra e o Call of Duty venha para a Nintendo Switch também porque parece que o que está impedindo hoje do Call of Duty vir para a Switch é justamente essa briga mas o que vocês acham disso? deixa para mim aqui nos comentários sei lá essa é só a minha opinião aqui vendo o que está rolando mas eu queria muito ouvir de vocês aqui nos comentários e para a gente fechar galera olha só é esse aqui olha a Sakurai não brinca com o meu coração essa aqui brincou com o meu coração o Masahiro Sakurai pai de Super Smash Bros e também de Kid Icarus Uprising que está agora com um canal no YouTube ele sugere que Kid Icarus Uprising venha para a Nintendo Switch eu originalmente vi isso aqui no post do Nintendo Funk ele falou o seguinte se um port de Nintendo Switch do Kid Icarus Uprising não estiver em desenvolvimento essa vai ser uma das jogadas mais troll do Sakurai ele sabe o poder que as palavras dele tem sobre os fãs mais lunáticos e esse sorrisinho dele é malicioso e não me engana basicamente o que o Sakurai falou foi o seguinte em um dos vídeos recentes dele ele falou realmente seria muito bacana jogar Kid Icarus Uprising num console de mesa no caso do Nintendo Switch aí ele fez essa carinha e falou assim eu me pergunto será que alguém por aí vai portar o jogo para o Nintendo Switch humm e aí mano aí já era aí a internet começou a falar meu Deus será que realmente está acontecendo porque de fato faz todo sentido esse jogo vir para o Nintendo Switch os controles dele na época que eles foram lançados para o 3DS não eram tão adequados para as telas de toque do 3DS ele era muito mais adequado para o analógico tanto que ele foi lançado com um acessório para você adicionar o analógico novo no 3DS e poder jogar o jogo melhor e é um jogo absolutamente excelente cara e aí a matéria aqui da Eurogamer fala cara o Sakurai não confirma o port do Nintendo Switch de Kid Icarus Uprising mas é uma mensagem muito curiosa e que não foi deixada para o seu final do vídeo recente por acaso né será que a Nintendo vai revelar em breve um port HD do Nintendo Switch de Kid Icarus Uprising eu realmente espero que sim mas ao mesmo tempo o Sakurai ele é meio troll sim tá e às vezes ele faz eu até comentei aqui não brinca com meu coração assim Sakurai eu acho que ele pode ser meio troll às vezes então não vou colocar todas as minhas expectativas em relação a isso mas eu pelo menos gostei muito de ouvir ele falando isso o que vocês acham disso vocês acham que isso é um indício de que de fato isso pode estar acontecendo para mim faz muito sentido que aconteça mas eu não sei se é um indício cara eu acho que o Sakurai pode estar só sendo troll mas eu quero saber a opinião de vocês deixa para mim aqui nos comentários e esse meus amigos foi o Coelho News de hoje muita coisa para a gente poder comentar aqui e eu espero que vocês tenham gostado de trocar essa ideia sobre esse assunto que a gente tanto gosta de trocar essa ideia sobre a Nintendo de compartilhar opiniões deixem a de vocês aqui nos comentários de forma respeitosa tá bom claro que a gente pode concordar e a gente pode discordar numa boa também o importante é que a gente está aqui porque a gente gosta da mesma coisa a gente gosta de Nintendo a gente gosta de Pokémon e a gente gosta de falar sobre essas coisas todas as terças quintas e sábados aqui no Coelho News então se você curtiu o vídeo deixa like aqui no vídeo inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal e lembrem-se dá uma olhada na Trilogy Games cara eles tem Nintendo Playstation e Xbox amanhã eles vão entrar em Black Friday cara a partir da meia-noite de hoje eles já entram e vai ter muita coisa boa para Nintendo para Playstation e para Xbox também principalmente das mídias físicas de Nintendo Switch é o que eu mais espero uma queda bem boa de preço e dos consoles também tá então segura até amanhã está na hora de comprar o seu Nintendo Switch tá e já segue eles lá no Instagram também arroba Trilogy Games Oficial para vocês conhecerem quem são as pessoas por trás da Trilogy Games para vocês poderem ficar sabendo em primeira mão também das promoções dele e aproveita que está lá e já me segue no Instagram também é arroba Rodrigo Coelho C tá a mesma arroba do Twitter e do TikTok tá então vocês podem me seguir por lá também eu posto conteúdo no meu Instagram todos os dias é um conteúdo bem bacana que eu espero muito que vocês gostem então me segue por lá arroba Rodrigo Coelho C até porque estamos fazendo um mega sorteio para vocês aqui ó Mario Plus Rabbids Sparks of Hope Mídia Física The Witcher 3 Wild Hunt Mídia Física e para isso vocês precisam seguir a gente lá no Twitch e na Instagram vou deixar os detalhes do sorteio aqui embaixo para vocês e também a mídia física do Bloodstained Ritual of the Night e a versão digital da Anniversary Edition de Skyrim que custa 350 reais 4, 400 reais ali você só precisa seguir eu o Isaac Switch Life e o canal de Gplay tá bom? então já se inscreve aí no canal deixa o like aqui no vídeo participa aí do sorteio são dois ganhadores e duas formas de ganhar vou deixar os detalhes aqui na descrição para vocês poderem participar e eu vou ficando por aqui meus amigos quem quiser apoiar mais o meu trabalho considere se tornar um membro aqui no canal e usar os meus links afiliados da Amazon vou deixar os links aqui na descrição do Nintendo Switch os micro SD cards que eu recomendo para vocês com o melhor custo-benefício e já deixa o favoritado aí coelhenojapon.com.br Amazon quando você for comprar alguma coisa na Black Friday você vai comprar uma televisão você vai comprar qualquer coisa lembra de entrar no site através do meu link que você vai estar ajudando muito o meu trabalho então já favorita aí coelhenojapon.com.br Amazon entra no site através do meu link na hora de você concluir a sua compra você vai estar me ajudando e não muda em nada no preço para você tá bom? então muito obrigado por todo o apoio de vocês meus amigos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima valeu! Tchau! Tchau!